Fala galera, massa vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando hoje, trazendo pra vocês Bright Memory galera, sim, um jogo feito por uma pessoa, uma pessoa, é um FPS incrível aí chinês tá, com gráficos bonitos, realmente impressionante, ouvi algumas gameplays no YouTube, porque o vídeo é de acesso antecipado, ele é dividido por episódios, e eu vou jogar o primeiro episódio aqui tá, e galera, muito bom jogo tá, muito bom jogo, o jogo vem em chinês, mas eu consegui trocar a legenda aqui, o idioma quer dizer, botei em inglês, mano, o jogo é incrível, eu vou deixar vocês verem aí, deixa eu ver aqui opções, mostrar pra você que tá tudo no máximo, só esse anti coisa aqui que eu não, o que que é isso que tá, isso aqui eu não mexo não, não gosto de mexer nessa parada não, que é anti alizing, sei lá como é que fala isso aqui, ó, tem uma parada ali ó, tem essa parada aqui ó, ah, é a roupa ó, ó, essa roupa aqui né, essa aqui ela ficou mais, né, menos pilada, digamos assim, mas vamos lá, game, vamos aqui botar new game, bora lá lembrou que o jogo tá disponível só pra PC, tá galera, o jogo só é pra PC, e parece um FPS incrível galera, eu vou jogar pela primeira vez aqui com vocês, beleza, não esquece de deixar o like galera, se inscrever, ativar o sininho, é vídeo todo dia, quem quiser baixar é só procurar o vídeo no YouTube aí, eu não vou botar aqui, porque eu não quero problema pra mim, mas se vocês quiserem, vocês pesquisem aí no YouTube, vocês vão achar pra baixar, beleza, lembrou que o jogo tá em promoção, tá galera, tá 10 reais, se eu não me engano, na Steam eu queria que tivesse português, né, porque eu não entendo nada aqui ó, pensei que tinha travado, mano, que susto que barulho é esse? ó vai se ligando na pegada do jogo ó, ela tá invisível então a gente controla uma mulher, tá ó o jogo é em primeira pessoa, tá galera ó morreu toma na cabeça ó, tem como pegar as armas, não o jogo é bonito, é produzido por uma pessoa só, mano, é incrível close? espero que não tenha puzzle, porque eu não quero ficar perdido no jogo, hein cara, o jogo tá bonito pra caralho, mané pra vocês terem noção, galera jogo que é formado por poucas pessoas, são jogos indies esse aqui foi formado por uma pessoa, e olha o gráfico disso aqui, cara só na cabeça ó, os caras tem poder, mané ó, tem as habilidades aqui, ó ó eu tenho poder, parça vai brincando, ó, deixa eu ver o que o E faz ó, caralho ué, eu dou uma espadada ó, tá hackeando o sistema eu tenho as habilidades, mas magia doida aí, mané tem como atirar nele, não, não, tô clicando aqui 90 ele ué caralho, mano, meu PC tá mano, eu nunca vi meu PC tremer, viado caralho, velho, meu PC tá tremendo aqui, meu jogo é pesado, hein não sei se eu diminuo os gráficos eu sei que a parada tremeu aqui, bizarro, mano pensei que o computador ia explodir, cê é louco vamos ver espero que isso aqui não exploda não, maluco ó, parece que travou, mano ó, voltou porra, mano, meu coração gelou, viado meu computador pudão pula aqui rapaz o jogo é pesadinho, mano não, ele não tá tão quente, não, mano o PC não tá tão quente, não ó, caralho, olha isso ó, caralho, olha isso ó, caralho, essa arma que bolada, ó vou apertar um botão ali ó, caralho, a gente enfrenta bicho também, mané cara, jogo iradíssimo tem uma pegada futurista, né eu não sou muito fã de jogo futurista, não mas esse aqui tá irado, mano o que é isso aqui ó, peguei uma parada tá e agora? ó, parece que a gente tem que ir ali, ó mano, muito bom o jogo, ó é, meu PC não tá tão quente, não ó então é o do espadada shift eu corro corro, né caralho ô, papai porra, um leão, mano é um boss o bicho é resistente, falando é, mas ele morreu, né não deu pra ele, não caralho, recorde, essa arma aqui é osso, hein eita, caralho segura a onda, leão mano o PC, ele treme, viado ó ó ó cê é louco, mano dei shift tem hack tem, tem kick time event, mano ah, mas shift cara, o jogo é irado ó, caralho ó, dá um dash, ó galera que tiver o PC galera que tiver o PC não lá tão bom assim não arrisca jogar isso aqui no máximo não mano, não arrisca o meu PC, ele tá acima da recomendação e eu tô sentindo meu computador pular, mano sério eu tô sentindo meu coração meu coração meu computador aqui pular de verdade, mano deixa eu ver o que ele faz aqui eu corto ó cara, que irado, mano as espadadas pega pega de longe ó, caralho ó, meu Deus ó, tem umas paradas aqui que dropou morre, malandro ó, o PC ele pula, maluco ó, caralho malandro, eu vi um bicho uma sombra de um bicho gigante tô pegando as experiências aqui, ó cara, sinceramente não recomendo vocês jogarem esse jogo aqui no máximo, hein é um jogo feito por uma pessoa então é, deve ter deve ter um problema de de otimização aí, mano que meu PC tá em cima das recomendações ele tá rodando a 60 FPS de boa, mano mas eu tô sentindo que meu PC tá pulando, ó tem que pular aqui ó, tá com o caminho pra cá ó não tem não ele é tartaruga, mano como é que eu vou chegar ali, viado? ó é tá mas aí, como é que eu chego ali em cima agora? deixa eu me carregar aqui como é que eu vou chegar aqui em cima, maluco? que estranho, mano tá rolando som alto aqui cara, como é que eu subi ali, malandro? vou voltar aqui pra ver se será que tem que pegar aquele galho aqui? não ah que da hora, mano tem que se pendurar num bagulho aqui, ó que da hora o que é isso aqui? é estável? upgrade? olha, mano tem pegada de RPG, ó habilite não, skills equipado equipado poder defensa aperta aqui como é que faz? ah, tem que apertar unlock tô com 90 de experiência então tem que gastar isso aqui bem 140 de XP 140 é, o poder mesmo isso aqui é pra correr, né? isso aqui é defesa isso aqui é o que? ó, isso aqui eu gostei a gente meio que dá um tiro no ar, ó vamos ver pula é não deu pra fazer não, mano mas vamos lá cara, jogo muito bom, mano é, dá um drop frame, né? hold ó lá o PC treme, mano em vez do do jogo vibrar é como se fosse um sistema de vibração em vez de vibra ó, deu lag, ó em vez de vibrar no controle eu tô com o controle aqui vibra no computador, mano cê é louco ó lá o PC treme, viado sério em vez do controle vibrar é o PC que vibra, mano quem tiver o PC bom aí baixa aí e me falha aí pô, cara não tô conseguindo passar essa parte não, malandro ai, consegui ó, cheguei, não vejo ih, caralho opa, não vai me pegar não, hein? deixa eu ver a metralhadora caralho caralho, não o bicho é rápido ó, tá brotando mais ali, hein? ui, agora eu tô sendo bem churro, hein? olé acertar só na cabeça cara, por um jogo que foi feito por uma pessoa só isso aqui tá incrível ih, caralho tem fogo essa porra, mano ô, caralho cara, tô tomando dano de bobeira, maluco ó não tô vendo meu life, mano tirei C ali eu acho que é minha nota beleza isso aqui é o que? ah, puzzle, mano sério, isso? a parada ali tem que brilhar quando o bagulho ali brilhar eu solto ó, brilhou eu imagino que seja isso, mano ah, fodeu puzzle, ó virou ali eu fiz essa parte tem que iluminar agora esse aqui, ó eu imagino que seja isso vai, filho foi e aí? é, isso mesmo, parça ó, tô manjando os puzzles, mano então, abriu o caminho aqui, ó nova skill 78 experiências ih, rapaz tem nada aqui de ser é eu tenho que ser obrigado esse aqui é o que? esse aqui eu já botei? não eu poderia guardar, né mas não vou guardar, não vamos lá tá aqui é pra usar essa arma aqui tá zoada, hein cara, o jogo é maneiríssimo, mano eu vi o trailer, eu conheci esse jogo no trailer da NVIDIA, das RTX a minha blaca de vídeo é uma RTX aí eu falei porra, maneiro tem Ray Tracing por carai mas enfim ó como é que é? ah, tem que segurar mas e agora? ô carai mano, o PC vibra sério o PC pula, mané ô, que vacilação é essa, mané ah, eu não recomendo vocês jogar isso aqui se o PC for fraco não, hein eu tô aqui, ó com o cu na mão jogando isso aqui ó, então por isso deixa o like aí ajuda, compartilha, galera sinceramente então eu tenho que segurar ah é, é ô, carai ô, carai hã tô metando bala aqui sem ver porra nenhuma, mané ó, trocando um choque de energia ó carai, mané calma, posso ficar tomando dano não, mané porque o PC vibra caralho morri? ih, rapaz um boss ó, empurrei ele, ó caralho, da hora demais ô, caralho desveio na hora, malandro ó, tem uns capangas dele aí ó, a trilha sonora tá boa, hein cara, o produtor desse jogo aqui tá de parabéns, malandro saiam ó, botei todo mundo pra voar o que me interessa é o boss sabe o seu escapando pra lá, irmão ó, ele morreu o boss vamos usar aquela arminha gostosa ô, carai então corta maravilha, ele morreu vamos pegar as experiências aqui que é importante, ó a experiência que mais vale é aquela ali, hein caralho pedra tão caindo aí, jogo maravilhoso, galera new skill quanto? 56 aí, não tenho habilidade pra porra nenhuma aí é foda vamos pra lá? ae, mano gostei de... ô, caralho isso aqui F ô, caralho segura a onda aí, louco segura a onda segura a onda eu posso apertar a tab em qualquer momento então posso fazer as paradas maravilha ó, tem um corpo aqui é suspeito se a gente vai pegando uns itens vocês estão prestando atenção ó eu não sei quanto tempo de vídeo tá, galera ô, caralho vamos só dar uns drop frame aqui, hein maravilha maravilha uma experiência assim que aparecem esses caras de novo, hein pô, não tem como não tem como tirar esse sistema de vibração, não, mané pô, tô com o cu na mão com essa porra dentro do meu computador, mano vem na mão, vem tranquilo pode ser tão chato pra caralho, hein pantaminho esse morcego da porra, mano ah, caralho sério que não tava carregada? ô, caralho morreu cara, tá rolando baile funk aqui, mano então espero que não saia no vídeo essa porra toma maravilha caralho, tem uma espada lendária aqui bonfire light lit ô, caralho tô mudando, mano então tá, não deu pra pegar, né ô, caralho deixa eu vazar daqui ó, mais um item consumível aí, ó eu não sei se o vídeo vai ficar longo, galera o jogo é magnífico, mano beleza, vamos avançar então ô, caralho que merda é aquela ali dá uma luz mano, o jogo é um pouco confuso até porque tá em inglês mas é um jogo excelente, mano aí, aí olha só que jogo bonito, mano é um boss, mano? será? não esquece de deixar o like comentar, mano que jogo lindo quando eu lançar a versão final vou querer comprar e trazer, hein ih, rapaz dá um boss vem tranquilo então batalhadura com ele não é legal não, hein ó, tirei um S, ó toma, então ih, não funciona não, mané caralho toma, então ele bloqueia viado caralho sai de eu nem sei onde tá meu life no jogo eu tô dando nele pô, se ele puxar a capanga aqui, fodeu, mano essa arma aqui afasta ele é boa vai afasta de mim caralho, mano essa batalha aqui tá foda, hein saiam esses bicho aqui vai me foder, mano pô, esses bicho aqui vai me foder toma, então SS, hein acabou a bala, mano eu fiz ponto pra caralho já tô fazendo, mané se ele não quiser 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 matar aquele palhaço ali vou trocar de arma porque essa aqui é melhor vazão pô, que bicho chato pra caralho ó, já tá quase morrendo hein, galera vazão morre, 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 morre morreu morreu, mano caralho, mané ae jogo incrível, mano a gente tem que fugir daqui agora, mané ah, eu apertei, mano ah, sacanagem, cara eu tinha apertado mano, ae não deixar o like sendo só um mano não, hein cê é louco, mano esse jogo é da hora demais puta que pariu sempre trava no load, mano vou jogar um pouquinho mal otimizado um pouquinho não muito o que é isso? vou dizer que vocês vão me atrapalhar até aqui, mané ae caralho, tá deslizando, mané Porra, não sabia que a gente ia se pendurar, mano Pra mim o jogo ia me soltar ali na outra parada Porra, aí é foda, mano Mas que o jogo é maneiro, é, mano O jogo é bom Recomendo baixar e se o PC for bom, tá? Porque o bagulho tá insano aqui, mané O que? Vai, solta Sai Ai, caralho Porra, morre, caralho Você é um chatão, hein Vou atacar vocês lá embaixo Não dá nada, não Porra, morre, caralho Morreu Beleza, tab aqui de experiência tem quanto? 38, tá? Puta que pariu, mané É difícil ganhar a experiência nesse jogo, mano Tá de brincadeira Ô, caralho Pula, mané Pula, mané Ih, mané Caralho, ele vai estar explodindo tudo Ela não tá tão quente não, mas vamos lá Ô, vê a calcinha dela, hein Aí, o filho da puta que perseguiu a gente Eita O que vai acontecer, maluco? Ah, os monstros salvam a gente Ah, saiam daqui Sai E olha lá Essa parada mata o humano aí Só bicho que resiste Vamos, então É, o bagulho tá sinistro Ô, caralho Isso aqui é brincar de espada? Vem, então Caralho, eu tô tomando muito tiro Se afastem Porra, caralho Isso aqui é resistente pra porra, mano Eu fico até transportando, mané Ah, mano Não posso morrer, não Deixa eu me esconder aqui, viado E ali é filho da puta, mano Morreu Consegui, hein, galera Não tem própria experiência não, ô, bá Mas e aí, tem que ir pra onde? Ó Será que é o fim do jogo, mano? Eu não sei Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê? Como é que eu vou subir ali, malandro? Acho que eu vou subir ali em cima Mas é a questão Como eu vou subir? Cara, como eu vou subir aqui, malandro? Acho que eu vou... Aê Boa E aí, será que vai? Acho que não O que é isso aqui? Ah, eu sabia que não ia ser tão fácil assim, né? Com certeza vai aparecer monstro aqui Opa Opa Quase eu fiz merda, hein Se eu cair aqui Se eu cair aqui Eu vou ficar puto Tá com cara de trap Muito bem Vê se agora isso aqui vai Pelo amor de Deus, mano Caralho Opa Opa Oi Oi Ué Oi Ué Ah, que susto, pô Ó, pegamos uma parada ali, hein Ah, que caralho é o tamanho daquele bicho ali, viado? Caralho, são dois, puta que pariu, maluco. Ah, não é tão resistente assim, não. Ó, tá dando um drop frame, hein. Ah, cadê ele? Porra, deu. Calma aí, seus morcegos, porra. Tem um próximo. Pô, esses caras aqui são os mais chatos, mano. Sinceramente, só pegar a experiência aqui. Cara, o PC treme legal, mané. Ó, caralho, que dele não. Ô, caralho, esse é forte, prato. Ô, caralho. Então vem, vem tranquilo. Toma, palhaço. Ô, caralho, mais um. Não pode, mano. Sai. Ô, sempre essa merda carrega, mano. Caralho. Ó, com espada ele espeida, ó. Vai docepeida, né, malandrão. Ô, caralho. Corre, não, desgraça. Morreu. Eu vou morrer, não, toma, então. Morreu. Não morreu não, maluco. Ai, eu acho que a gente conseguiu. Olá. Názoa delixão, Inga, justiça, Gatheu, 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 112 de experiência, hein. Eu tenho que ter essa delixão, Gatheu, 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 Abriu ali, hein. Como é que vai acontecer, mano? Esse jogo só tem um episódio? Não sei se o vídeo vai ficar longo. Eita, caralho. Eu acho que é o final, não sei, espero que seja. Ah, tá de brincadeira, Neto. Ah, caralho, isso mesmo não tem fim, não, mané. Será que acabou o episódio 1? Ah, galera, eu acho que o vídeo vai ficar longo. Deixa eu ver o que vai rolar. Foda que não tem como dar start, mano. Ah, é aquela parada lá, ó. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. deixe o like, comenta o que acharam, aí eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!